O meu nome é Luís de Matos E é essa magia que eu estou aqui para vos apresentar hoje Chama-se Projeto IGO Eu sou natural da Covilhã, como podem notar pelo sotaque Sou licenciado em Engenharia Informática E embora eu tenha 26 anos, eu diria que renasci há 12 anos atrás Como? Quando uma senhora doutora chegou ao pé de mim e me disse Luís, tu nunca mais vais andar na tua vida Apresento aquela que a partir de hoje será a tua melhor amiga E quer goste, quer não, fará parte da tua vida para sempre Esta cadeira de rodas Bom, a partir deste dia Eu comecei a fazer parte a cerca de 650 milhões de pessoas com licença em todo o mundo Em Portugal, existem cerca de 1 milhão Isto quer dizer que somos cerca de 10% da sociedade portuguesa Se alegrarmos a nossa observação para as pessoas idosas Constatamos que existem cerca de 800 milhões de pessoas idosas em todo o mundo Em 2050, este número será de 2 mil milhões E isto quer dizer que pela primeira vez na história, em 2050, este número ultrapassará o número de jovens pela primeira vez Que é algo que nós temos que ter em conta Não sei se vocês sabem, mas apenas nos Estados Unidos da América existem cerca de 54 milhões de pessoas Com algum género de mobilidade reduzida Onde 61% destas pessoas ainda se encontram em idade de trabalhar e perfeitamente capaz de contribuir para a nossa sociedade Este número vai duplicar nos próximos 15 anos Não sei se vocês sabem o quão difícil é, por exemplo, ir às compras Para nós Como uma simples tarefa como esta Pode ser um verdadeiro desafio E nós temos que estar dependentes de terceiros para a fazer E isso não pode ser Porque nós temos capacidade e merecemos ser independentes como qualquer outra pessoa é Todas estas pessoas têm em comum o facto de não conseguirem transportar objetos em simultâneo Que manobram a sua cadeira de rodas, a canadiana, ao ponto a qualquer impedimento físico não o conseguem fazer Isto reflete-se no meio do supermercado No aeroporto Imaginem uma pessoa que tem um carrinho de bebê e uma criança ao lado Que tem que ir às compras e em simultâneo tem que empurrar um carrinho de bebê e um carrinho de compras Temos duas mãos? Como é que isso é possível? É impossível E verificamos, eu e a minha equipe, que atualmente não há nenhum mecanismo que nos permita realmente transportar estes objetos de forma cómoda E os sistemas que atualmente existem para isso e para as suas comoridades produzidas realmente não são uma solução E acabam por ser apenas utilizadas por uma pequena maioria Mas nós temos a solução E a solução chama-se o EGO O EGO é assim um sistema completamente autónomo Feito para seguir uma determinada pessoa, mantendo alinhamento constante com a mesma Evitando os obstáculos e perigos circundantes Nós com base em câmaras de profundidade 3D Neste caso o Sensor Kinect da Microsoft, que todos devem conhecer Se não conhecem, é a UI da Microsoft Com base em microcontroladores, sensores e um PC Nós conseguimos criar um sistema que consegue reconhecer o meio envolvente onde ele está Especificamente consegue reconhecer pessoas e aquela pessoa que vai seguir E com base também em algoritmos de inteligência artificial Nós conseguimos aperfeiçoá-lo e criar realmente uma solução eficaz E que permite a estas pessoas transportarem os seus objetos de forma autónoma e confortável A pessoa apenas precisa de se chegar ao pé em frente ao EGO E dizer, olha, eu estou aqui C, agora pode ir às compras confortávelmente que eu faça o teu trabalho Onde é que o EGO pode ser utilizado? O EGO pode ser utilizado em centros comerciais, como vocês acabaram de ver Para transportar compras Em aeroportos, para transporte de bagagens Em hospitais, para transporte de medicamentos ou refeições, por exemplo Em lojas, na própria residência Quando queremos dar um jantar de amigos E queremos, por isso, simplesmente levar os pratos da cozinha para a sala de jantar Na indústria, se pensarmos, por exemplo E todos já devem ter reparado Que atualmente, nas superfícies comerciais Nós vemos os seus funcionários empurrar aqueles empilhadores Desde o armazém até ao local do produto Torna-se confortável para eles, torna-se cansativo Por que não o EGO para um sistema desses? Por que não o EGO completamente sozinho, desde o armazém até a parteleira? Nós conseguimos fazer isso? Nós temos um protótipo que faz isso Ele consegue ir autonomamente, através do meu pimento de edifício De um ponto A a um ponto B, completamente sozinho Experimente com que a pessoa esteja livre para fazer outras funções E isto só foi graças a fantástica equipa que me acompanha O Miquel, o Pedro e a Ana Quem eu quero pedir uma salva de palmas E é um conjunto de pessoas que também, esperadicamente, nos ajudam com o seu tempo e com a sua experiência Como o Ricardo Moraes em Comunicação O professor Simão Mal de Sousa que nos orienta, de certa forma O David, o Sérgio, em termos de robótica E muitas outras pessoas que não estão aqui ou não, mas deviam estar Estou quase a terminar e queria lançar-vos esta frase Para vocês terem, que é a frase que nos acompanha Basicamente diz que para as pessoas com Para as pessoas sem ciência e tecnologia Tornar as coisas simples Mas para as pessoas com ciência e tecnologia Poder tornar as coisas possíveis E esta é a nossa máxima E deixo-vos um desafio também Por que não pensarem num problema real que vocês sentem? Pensem nele Tentem encontrar uma solução Porque realmente há muita coisa por inventar E vocês podem estar a criar, basicamente, a vossa ideia E uma ideia que pode ser útil a muitas outras pessoas Muito obrigado 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 O que é isso?